Nesse vídeo você vai conhecer o efeito Magnus, que é o efeito hidrodinâmico responsável pelas curvas nas bolas que os jogadores aplicam em seus lances. Olá pessoal, bem-vindos ao Verbo Científico. Conhecer os princípios básicos que embasam o funcionamento do mundo é crucial para você transitar bem pela vida. E explicar esses princípios é o principal objetivo deste canal. Se isso lhe soa bem, assine o canal, ative o seu sininho e já dê um like nesse vídeo. Só assim o YouTube vai promovê-lo e divulgá-lo para mais pessoas. O efeito Magnus ocorre quando um objeto esférico ou cilíndrico se movimenta girando num fluido. O que se observa é que o objeto giratório em movimento se afasta da direção pretendida de deslocamento. O seu giro altera o fluxo de ar ao seu redor e dá origem a uma força aerodinâmica, chamada força Magnus. A direção dessa força pode mudar, mas ela sempre será perpendicular à direção do movimento do fluido. O efeito Magnus é o responsável pela curva de uma bola girando no ar. E embora as torcidas admirem esse efeito, poucos sabem o que dá origem a ele. Mas os engenheiros não somente sabem como o efeito Magnus funciona, como também sabem tirar proveito dele, levando esse efeito em consideração sempre que desenvolvem algum equipamento esportivo, uma raquete, um taco ou, principalmente, as próprias bolas. E todo esse cuidado no desenvolvimento se deve porque o material, a textura e a forma das bolas e outros acessórios afetam o seu desempenho durante o voo. Mas o que exatamente causa o efeito Magnus? Para entendermos em detalhes o efeito Magnus, vamos analisar o movimento de uma bola pelo ar. Imagine que ela se mova para a direita. Mas note que a nossa análise pode ser simplificada se nós nos colocarmos no referencial da bola. Assim, o que vai estar se movendo é o ar, passando pela bola. Isso foi o mesmo que nós fizemos para discutir a asa do avião, que foi feito nesse vídeo aqui. Inicialmente, imagine que a bola se mova, mas sem girar, dotada apenas de movimento de translação. Olhando a bola de cima para baixo, nós vemos que o ar flui de forma simétrica, ou seja, pontos equivalentes do fluido têm a mesma velocidade em ambos os lados da bola. E pelo princípio de Bernoulli, próximo à superfície da bola, a pressão é reduzida em ambos os lados, pela mesma quantidade, e nenhuma força resultante vai surgir, e a bola não vai se curvar para nenhum dos lados. Agora vamos inverter a análise. A bola vai permanecer parada no ar, mas girando no sentido horário, em torno do seu eixo. Nesse caso, o ar próximo da bola vai aderir à superfície, devido à ação das forças viscosas entre o ar e a bola. Isso faz com que a bola seja capaz de arrastar esse ar adjacente, que passa a girar juntamente com ela, formando as linhas de correntes circulares, centradas na bola. Assim, a velocidade na parte superior da bola vai apontar para a direita, enquanto que na parte inferior ela vai apontar para a esquerda. Agora, por fim, imagine que a bola esteja transladando e girando ao mesmo tempo. Qual será a velocidade do ar ao seu redor? Para saber isso, basta fazermos uma composição vetorial de velocidades. Se fizermos isso, veremos que haverá um aumento da velocidade do ar adjacente à bola na parte superior, ao passo que na parte inferior haverá uma redução. Então, pelo princípio de Bernoulli, o ar que se move mais rápido está sujeito a uma pressão mais baixa e o ar que se move mais lentamente está sujeito a uma pressão mais alta. Essa diferença de pressão dá origem a uma força aerodinâmica que curva a bola em direção à área de menor pressão. Essa força vai atuar ao longo de toda a trajetória da bola, fazendo com que ela se curve no sentido de giro que lhe foi aplicado originalmente. Aqui é importante ressaltar o papel fundamental da viscosidade, que foi discutida nesse vídeo aqui. Sem a viscosidade não haveria o arraste do ar pela bola girante, com isso não haveria diferença de pressão, nem força aerodinâmica, e o efeito Magnus simplesmente não existiria. A verdade é que sem a viscosidade, muitos dos mais importantes efeitos hidrodinâmicos não poderiam funcionar de jeito algum. Como mencionado no início, jogadores de muitos esportes diferentes são capazes de empregar o efeito Magnus para melhorar o seu jogo. Os mais talentosos conseguem aplicar a quantidade de giro ideal na bola, seja usando os pés, as raquetes ou os tacos. No futebol, por exemplo, os jogadores podem usar o giro da bola para contornar a barreira numa cobrança de falta, ou até mesmo fazer um gol olímpico. Os arremessadores de beisebol, por sua vez, dependem muito da ação da força aerodinâmica para os seus arremessos. As bolas de curva funcionam devido ao efeito Magnus, e é por isso que as bolas de beisebol têm uma cobertura especial que favorece o arraste do ar pela bola giratória. Um efeito semelhante ocorre com as bolas de golfe, que adquirem um giro para trás no impacto com a face do taco, que é projetada especialmente para impor esse giro. Uma boa tacada faz com que a bola pareça flutuar, ou até mesmo curvar-se para cima durante a porção inicial do seu voo. E esse efeito é real, não é uma ilusão. As covinhas, os pequenos sulcos que existem na superfície de uma bola de golfe, desempenham um papel essencial aqui, pois a viscosidade do ar confere à bola uma trajetória muito mais longa do que uma bola lisa, com a mesma velocidade e rotação iniciais. Na verdade, as covinhas em uma bola de golfe são colocadas ali para aumentar a força magnos. Elas criam mais resistência à bola, mas ao mesmo tempo também aumenta a quantidade de sustentação aerodinâmica, que mais do que compensa a perda de alcance devido ao efeito do atrito no movimento de translação da bola. Os jogadores de tênis também se valem ao efeito magno para curvar as suas bolas. O topspin de uma jogada aplica um giro de tal forma que a superfície superior da bola se mova para frente. Esse giro produz uma força, dando à bola uma curva para baixo, que é maior que aquela que seria produzida apenas pela gravidade. E foi justamente observando um jogo de tênis na Universidade de Cambridge que Isaac Newton descreveu o efeito magnos num artigo publicado em 1672. É bem provável que Newton não tivesse nem um pouco interessado pelo esporte, tanto que nesse artigo ele apenas fez uma analogia na tentativa de explicar a refração da luz. Mas a curvatura apresentada por um objeto geratório que se move em um fluido só foi estudada formalmente pela primeira vez pelo físico alemão Gustav Magnus, 180 anos depois do artigo de Newton, em 1852. Magnus usou sua fortuna proveniente de uma herança e criou um dos mais bem equipados laboratórios do mundo em sua época. Nomes bem conhecidos da história da física, como Rudolf Clausius e Hermann Helmholtz, foram beneficiários deste laboratório que posteriormente foi integrado à Universidade de Berlim. Desnecessário dizer que o efeito magnos é importante em praticamente qualquer esporte em que uma bola giratória voa pelo ar. E o fator mais relevante para esse efeito é o design da bola. O futebol é um bom exemplo de como os engenheiros podem adaptar o design da bola para produzir maior ou menor curvatura. A tradicional bola de futebol em preto e branco tem um total de 32 remendos costurados juntos. As costuras entre esses remendos são importantes para determinar a quantidade de força magnos que uma bola vai produzir no ar. Isso possivelmente explica por que o design das bolas de futebol modernas muda o tempo todo. A bola de futebol jabulano, por exemplo, foi projetada exclusivamente para a Copa do Mundo de 2010. E ela foi projetada para ser tão aerodinâmica quanto a ciência pudesse permitir. Curiosamente, o resultado final foi uma bola em que muitos dos melhores jogadores do mundo odiaram, justamente por ser aerodinâmica demais. Eles alegavam que não eram capazes de prever a trajetória da bola como faziam no treinamento. Engenheiros, cientistas e designers tiveram de levar essa crítica em consideração ao projetar uma nova geração de bolas. Embora as aplicações esportivas do efeito Magnus sejam as mais prevalentes, elas não são as únicas possíveis. Nos primeiros anos do século XX, os engenheiros usavam grandes cilindros verticais giratórios, chamados rotores flatner, em barcos para impulsioná-los para frente. Esses grandes rotores capturam os ventos que sopram de lado para impulsionar o navio para a frente. Os rotores flatner não eram tão eficientes quanto os motores a vapor, então eles caíram em desuso. Mas a partir da década de 80, eles voltaram de novo à cena, e atualmente são usados não mais como a principal força motriz da embarcação, mas sim como um complemento visando a economia de energia. Hoje, muitos navios de carga utilizam rotores flatner para aumentar a sua eficiência de combustível e diminuir a sua dependência com os motores a diesel. Outro uso criativo do efeito Magnus é em aviões. Nos primórdios da aviação, o modelo que ficou conhecido como avião flatner foi projetado usando dois rotores flatner horizontais, em vez de asas. Neste modelo, os rotores giram para trás e geram mais sustentação do que uma forma de asa tradicional é capaz. O avião foi construído em 1930 e fez vários voos bem-sucedidos antes de cair em desuso. O problema era que, embora os rotores flatner gerassem mais sustentação do que as asas, eles também produziam muito mais arrasto e, em consequência disso, eles não eram nem rápidos e nem eficientes. Provavelmente, não haverá um grande avião comercial que venha a usar rotores flatner tão cedo. O efeito Magnus aparece em diversos lugares e, como vimos, principalmente nos esportes. E com esse vídeo, eu espero que agora você seja capaz de reconhecer o efeito Magnus na vida cotidiana, o que vai lhe permitir um apreço ainda maior pela engenharia e design, que geralmente passam despercebidos. Bem, é isso pessoal, essa série sobre hidrodinâmica termina por aqui e, se você gostou, dá um like agora e ajude o YouTube a disseminar esse conteúdo. Assine o canal e compartilhe esse vídeo. Tenha verbo científico. Abraço e até a próxima! Abertura Abertura Abertura